Olá, meu nome é Mainara, eu sou aluna de doutorado aqui do programa de Oncologia Clínica, Células, Tronco e Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto, sob orientação da doutora Maria Carolina e co-orientação da doutora Kellen Balmegrin. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado, mais especificamente sobre a premiação que o nosso grupo recebeu pela Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea, o SBTMO, que aconteceu num congresso em Curitiba recentemente. O prêmio foi na categoria de Melhor Trabalho em Terapia Celular e Pesquisa Básica, que leva o nome de Prêmio Júlio Voltarelli. Esse prêmio é especialmente importante para o nosso grupo, porque o professor Júlio Voltarelli foi quem liderou e coordenou esse grupo de pesquisa lá em 2002, quando de forma pioneira e inovadora, o doutor Júlio começou o transplante de medula óssea para o tratamento de algumas doenças autoimunes, como esclerose múltipla, lupus. Ele foi o primeiro do mundo a tratar diabetes do tipo 1 com células-tronco. Então, o nosso grupo de pesquisa é uma parceria clínico-laboratorial, onde nós avaliamos amostras dos pacientes e fazemos avaliações, experimentos, ensaios funcionais em busca de entender quais são os mecanismos de ação do transplante nesses pacientes. Nós avaliamos amostras de soro dos pacientes, nós identificamos nessas amostras aumento dos níveis de L10, essa citocina anti-inflamatória importante nesses mecanismos reguladores e também identificamos aumento da expressão do FOXP3, que é um fator de transcrição importante na estabilização e na função das células T reguladoras, que também participa desses mecanismos imunorreguladores. A pesquisa do nosso grupo é importante para identificar o mecanismo de ação do transplante para essas doenças autoimunes, especificamente nós estamos estudando a ação do transplante de medula óssea para a esclerose sistêmica, que é uma doença reumatológica, uma doença autoimune. Então, nós tentamos identificar por que alguns pacientes respondem bem clinicamente ao transplante e outros recaem após o tratamento. Então, essas pesquisas do nosso grupo, de outros alunos também, têm tentado investigar quais os mecanismos estão associados a uma boa resposta terapêutica dos pacientes. Se você ficou interessado nessa pesquisa ou em outras que acontecem aqui no Centro de Terapia Celular do Hemocentro, se inscreva no canal do Hemocentro. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto